Bom pessoal, tudo bem? Boa tarde. O vídeo de hoje vai tentar explicar, a partir de um estudo, por que alguns pacientes respondem ao uso de antidepressivo e outros pacientes não respondem. O estudo é do jornal clínico de psiquiatria, um jornal muito bom americano, e ele mostrou o seguinte. Então a relação de resposta do antidepressivo, resposta ao antidepressivo, tem relação direta com o estado inflamatório. Com o estado inflamatório daquele determinado indivíduo. Então o que foi demonstrado? Foi demonstrado que aqueles pacientes que tinham uma ativação maior dos macrófagos do tipo 1, que eles são pró-inflamatórios, eles tinham uma pior resposta aos antidepressivos. Então os macrófagos são células de defesa que eles organizam a resposta inflamatória. Então ele tem do tipo M2 e do tipo M1. O M1 é geralmente do estado pró-inflamatório, ou seja, que favorece a inflamação. Como que foi conduzido o estudo? Bom, então no estudo foram analisados 37 pacientes com o diagnóstico de depressão bipolar. O que que acontece? Desses 37, 87% tinham resistência à terapia empregada. Então já apresentavam alguns episódios de resistência à medicação. Bom, nos pacientes que não responderam aos antidepressivos no estudo, não apresentaram resposta, o que que foi verificado? Níveis maiores de algumas citocinas pró-inflamatórias. Por exemplo, interleucina 8, interleucina 6, O fator de necrose tumoral alfa, tá? Então o TNF alfa, que são aquelas citocinas já bem conhecidas, responsáveis pela resposta inflamatória. Foram 5 citocinas, na verdade, né? Teve mais algumas ao interferon gama, o interferon gama, e outra que eu não lembro o nome. Mas foram 5 citocinas aumentadas que aumentam na condição pró-inflamatória. Então esses pacientes que tiveram essas citocinas aumentadas, eles não apresentaram boa resposta aos antidepressivos, tá? Bom, o que que é a implicação disso? A implicação disso é que pra você tem que ver o estado inflamatório do indivíduo, tá? Talvez com dosagem de citocina, pra tá fazendo essa avaliação. E sempre lembrando, outra questão aqui interessante, que hoje a gente sabe a relação entre obesidade, depressão e estado inflamatório. Formando quase uma tríade. Então, é dificilmente vai se tratar depressão se o indivíduo tiver um estado inflamatório muito avançado e uma condição de obesidade. A chance de falha na resposta é muito grande. No próximo vídeo eu vou estar mostrando um gene que foi relacionado tanto com a obesidade, quanto com a depressão, concomitantemente, que vai influenciar na resposta orgânica. Bom, o vídeo de hoje é o seguinte. Os indivíduos que têm mais citocinas inflamatórias, segundo o estudo, responderam pior aos antidepressivos do que aqueles indivíduos que tinham resposta inflamatória normal ou diminuída. Tudo bem, pessoal? Se inscreva no canal, curta o vídeo e até a próxima.